No ocidente, o que a gente chama de nutrição, faculdade de nutrição, começou a existir muito associado a um processo de medicalização da alimentação através de uma palavra chamada de suplementos alimentares. Isso provavelmente começou de uma forma mais comercial na academia de ginástica com Schwarzenegger e com os halterofilistas e com a cultura após a Segunda Guerra de que você ser muito musculoso é ser bonito. Até então, essa cultura não era um negócio tão Rambo assim. Rambo e Schwarzenegger fizeram com que a sociedade ocidental venerasse muito à ideia do fisiculturismo e aí todos os proteinatos e um monte de coisa começou a explodir essas lojas de suplementação esportiva. E essa parte de sua suplementação esportiva começou a entrar para um lugar de suplementação alimentar no intuito de que aquilo dali não era remédio. Aquilo dali era para evitar que você tivesse osteoporose, que era para evitar que você tivesse anemia. Você não estava com anemia. Você estava suplementando a sua alimentação no intuito de evitar que você um dia viesse a ficar doente. Isso tem bastante a ver com o conceito no Ayurveda de irasayana, que é a questão do processo de fazer com que teoraça, a tua essência não desgaste à toa. Então, do ponto de vista mais, digamos assim, teórico, purista, sem todas as questões mercadológicas envolvidas, a ideia de suplementação no Ayurveda é válida. E como a gente estava falando antes, o mais famoso de todos é o tal do Tchavan Prash, que é aquela geleia lá de âmbula, com não sei quanto de vitamina C, não sei quanto de capacidade de fazer com que você faça atividade física. Existem várias geleias no Ayurveda. O Tchavan Prash é a mais famosa de todas, tem todas as histórias do sábio Tchavan, que rejuvenesceu e saiu dos 90 anos para os 20 anos para casar com a donzela e tal, que também tem a ver com o tema do Panchakarma, que a gente vai chegar daqui a pouco. Mas o ponto central é que no Ayurveda, a suplementação alimentar, ela é feita a partir de um contexto onde você consegue digerir coisas que são bem, bastante guro no geral, para a digestão, bastante pesadas para a digestão. Ok? E a nossa cultura muitas vezes é do tipo assim, ah, você quer tomar, sei lá, ferro, você vai e toma ferro, você tipo, não importa como você está, você está precisando de ferro, então você toma ferro porque você é o que você come. E a suplementação alimentar no Ayurveda, ele envolve muito a noção de que você pode não estar virando aquilo que você está comendo. Então, o conceito de Panchakarma, que a gente vai falar daqui a pouco, né, porque tem esses três, eles vêm juntos, Panchakarma, Rassayana e Vajkharana. O que é Vajkharana? Vajkharana ou Vrushan, que eu mandei para vocês na sessão passada também, é aquilo que deixa você forte, como um touro. Ok? E forte como um touro também envolve a ideia de virilização, de você ter o programa de reprodução, de fazer com que você tenha mais sêmen. Porque a ideia no Ayurveda é quanto mais forte você está, mais o teu sêmen fica forte. Essa era uma coisa que a gente aprende que era para o rei ter filho, etc., mas o rei também usava o Vajkharana no exército dele para deixar os lutadores deles e os exércitos deles mais fortes na guerra. Então, de um ponto de vista da suplementação alimentar e esportiva, o conceito que o Ayurveda vai ter é principalmente o Vajkharana, que é a palavra que no geral a gente escuta hoje em dia no ocidente, ou Vrushan. Então, a palavra Jara ali está associada ao conceito que vai ser hoje em dia mais comumente chamado de Rassayana, que a gente poderia se chamar de suplementação de longevidade, vamos colocar assim, Jara é envelhecimento. E Vrushan, que é Vrusha, é um touro. Tem um Rashi, um signo que é chamado de Vrushaba, que é o signo de touro. Então, Vrusha é deixar você forte, potente, como se você fosse um touro. Isso pode ser a mulher também, não necessariamente isso tem a ver com testosterona. Dentro do contexto da reprodução assistida, isso também pode ter a ver com testosterona, estrogênio. Então, toda a parte de reprodução assistida e fertilização vai estar dentro do conceito de Vrushan, ou Vadkarana, mas o conceito de anti-envelhecimento, anti-aging, etc., vai estar mais dentro do conceito do Rassayana. Ok? Todos eles fazem parte de um contexto onde você, antes de dar aquele processo de restauração, vamos chamar os dois assim, você precisa permitir que o corpo metabolize aquelas coisas que, no geral, não vão ser tão triviais de serem metabolizadas. Existe um outro conceito dentro do Ayurveda, mas esse ainda é bastante proibido no Ocidente, que é chamado de Rassayana. Rassayana é o uso de metais pesados, de forma em que eles sejam processados por coisas muito específicas, que muitas vezes nem dá para fazer uma máquina fazer direito, porque é uma coisa muito que o humano tem que estar com a consciência ali, e faz com que um metal pesado, tipo chumbo, mercúrio, etc., seja desintoxicado para o consumo humano e seja um pouco do conceito de alquimia no Ocidente. O que na Idade Média os alquimistas buscavam, em um certo grau, é uma versão decaída, degenerada, do conceito árabe e dali do Oriente Médio, que chegou no Ayurveda também, dessa ideia de transformar chumbo e principalmente mercúrio em longevidade. Na cultura védica, o mercúrio é associado ao sêmen de Shiva, não tem nada que o mercúrio não possa resolver, mas aí já é um papo bem mais que porra louca, por hora a gente não precisa entrar nesse grau. Vamos deixar o nosso orassayana, vamos deixar o nosso orassayana por enquanto como sendo o Tchavan Prash, vamos deixar as coisas um pouco mais quietas, quando a gente vai na Índia a gente fala desses termos mais rock and roll. Mas o ponto é, a suplementação alimentar, no Ayurveda, veja bem, eu não estou falando de complementar, qual é a ideia do complementar e do suplementar? No complementar, você já meio que está com falta, por exemplo, você está lá com baixo nível de ferro no sangue, ok? Aí você, para complementar a tua alimentação, você vai complementar aquilo tomando ferro. Isso é complementação, você ainda não está completo, você está completando com outra coisa externa. A ideia de suplementação não é essa, a ideia de suplementação é para lidar com um problema que pode vir a estar, tem grandes chances de vir a estar. Rassayana. Aí o A é longo, Rassayana. Aí eu não lembro se o Ana tem a longo, mas que seja. Rassayana, eu acho que é assim. Você, no geral, na internet vai ver escrito Rassayana com Y mesmo. Que nem para Nayama, ah não, é Ana que não é Ama, que seja. Mas o ponto é, a suplementação envolve, principalmente no ocidente, o conceito de anti-aging, anti-envelhecimento, ok? Que é ficar tomando colágeno, por exemplo. A pessoa lá está com 30 anos e não quer que a pele fique com o pé de galinha e tal, e aí ela começa a tomar colágeno, etc. Qual é o grande problema da suplementação ocidental aos olhos do Ayurveda? A suplementação é uma coisa que envolve um Agni extra, isso é um ponto. Então todas as coisas que são Rassayana no Ayurveda, via de regra, vão vir com Agni junto embutido na forma de temperos, para que você consiga processar aquilo. Isso é uma questão, diferente de você tomar colágeno, por exemplo, que seja, ok? E a outra coisa é que ele vai vir envolvido de uma forma de várias ervas. No geral, por exemplo, você não vai tomar só o Amalak como Rassayana, você vai tomar o Tiavampraste como Rassayana. Para ser chamado de Rassayana, no geral, vai haver uma palavra que é compostos. Em português, o conceito de Biotônico Fontura é um conceito próximo à ideia de Rassayana, no sentido de que a criança não tomava Biotônico Fontura porque ela estava doente. Ela tomava porque aquilo, fazendo um uso contínuo durante um determinado tempo e depois parando, quer dizer, o Biotônico Fontura não necessariamente você tinha que parar, mas no geral, isso é uma coisa importante de vocês anotarem. Tanto Rassayana quanto Vadicarana, você usa e depois para. Essa ideia de ficar tomando, sei lá, Nescau a vida inteira, que é um, digamos, um pseudo-Rassayana moderno, né? Tudo isso que a gente olha no mercado, enriquecido com vitamina D, assustagem, etc. Essas coisas, no Ayurveda, no geral, você tem estações. Então, tem períodos que é válido você fortalecer o corpo. Tem períodos que o Agni está uma bosta, não adianta você querer fortalecer o corpo. Ok? Então, um primeiro conceito é, Rassayana e Vadicarana, no geral, são coisas guru, em termos de Guna, o que depende de um Agni mais forte para dar conta daquilo. Existe todo um Patya, existe toda uma orientação de como consumir aquilo para que o teu corpo de fato consiga metabolizar aquilo. Ok? Esse é um ponto um. O ponto dois é, o Rassayana, ele é o que é chamado, na nossa visão mais ocidental, já de metabolismo celular. Então, não adianta só você estar com a fome direita, com a excreta direita e com o teu sono direito, que é o nosso conceito lá do Ayurveda, funcionando para você poder dar um Rassayana para a pessoa e isso funcionar. Para o conceito do rejuvenescimento, do anti-aging e do virilização, que eu evito chamar de reprodução, porque é maior que isso, o conceito do Ayurveda é que o teu corpo precisa estar suficientemente poroso para que aquilo entre no nível celular. E isso o Ayurveda vai chamar de esrotas, que é um negócio que a gente ainda não está estudando muito detalhadamente, mas na nossa linguagem ocidental a gente precisa fazer com que aquilo entre dentro da célula e não só que aquilo seja digerido pela nossa barriga e processado pelo fígado. Ok? Então, o Ayurveda entende que muitas vezes o metabolismo celular não vai estar funcionando adequadamente. E antes de você fazer esses programas de rejuvenescimento ou de virilização, tomando cuidado com a ideia da palavra virilização para não ser masculino, ok? Por exemplo, uma mulher que compete numa Olimpíada, dentro do contexto que a gente está falando, ela precisa de virilidade no sentido de ter força muscular. Ok? Então, uma pessoa, ela pode ser viril do sexo masculino ou do feminino, porque a virilidade aqui está associada ao conceito de força muscular, basicamente, da forma como a gente está falando. Bom, então, para aquilo entrar na célula, a célula precisa estar porosa. Porosa no sentido de que as membranas, elas não estão nem enrijecidas, nem moles demais. No geral, envolve um processo dela ficar meio que com uma craca, que o Ayurveda vai chamar de ama, para que aquele, digamos, bônus, aquela informação especial, aquele golden ticket, chegue dentro da célula. Ok? E essa é a essência do processo de Pantyakarma, enquanto terapia para rejuvenescimento, para promoção da longevidade. O conceito de Pantyakarma que a gente tem hoje em dia é principalmente para lidar com o aspecto de doença, de você, ah, então eu estou doente, então eu vou fazer um Pantyakarma. Tem muitas vezes que a gente chega lá na Índia, os médicos olham para a gente e falam, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não estão doentes. A gente atende Pantyakarma com pessoas com doenças sérias. Não estou dizendo que isso é certo, mas isso acaba acontecendo hoje em dia. Ok? Então, um dos conceitos do Pantyakarma é para as pessoas que estão doentes. E é o conceito que na Índia é mais, digamos, nos hospitais tradicionais, não nas clínicas ocidentais de spas, mas nos hospitais, aí eu vejo, esse conceito de Pantyakarma acaba sendo mais evidente. Nas clínicas de spa, na Índia, etc., que é no geral onde nós estrangeiros, via de regra, acabamos indo. Pelo menos no primeiro, segundo Pantyakarma isso acaba acontecendo. Lá para o terceiro, quarto, você já começa a pegar uns hospitais mais rock'n'roll. E fora da Índia, é vendido muito também o conceito de Pantyakarma como uma coisa para ajudar a rejuvenescer, porque talvez pela influência europeia da coisa, é muito essa busca de um programa de saúde, não só de desintoxicação, que desintoxicação está dentro do conceito de doença também. Essa ideia de fazer Pantyakarma para aumentar a longevidade me parece ser uma ideia um pouco mais europeia do que a dos Estados Unidos. O Estados Unidos me parece muito mais focar na ideia de detox, pelo que eu, digamos assim, apreendo por questões de visão, de internet, conversar com pessoas. Bom, a gente vai entrar no tema do Pantyakarma já já, mas o ponto central é, no Ayurveda, a suplementação de anti-aging, e a suplementação de esportiva, e a suplementação de memória e de anti-Parkson, etc. e tal, tudo isso envolve, via de regra, para funcionar e dar o resultado que promete, um programa de preparação para suplementação. E esse é o ponto central que eu gostaria de ressaltar, preparação para suplementação. Ok, até aqui? Vamos às perguntas. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado em Namastê. Para cursos e palestras, visite namasterasas.com.br. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.com que te responde por lá. Namastê. Shanti, 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 Hari Om.